Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando em Goiás, 7 horas e 30 minutos da manhã de um dia nublado, muito interessante. Na verdade eu amo esse tipo de dia, não deve estar fazendo 20 graus, quer dizer, lá na frente chove, pelo formato das nuvens, a gente vê que lá na frente está chovendo, mas basicamente a estação das chuvas em Goiás, pelo menos nessa região de Goiás, acabou, certo? As águas de março fecham mesmo no verão, pelo menos por aqui. Bom, pessoas ontem geopoliticamente foi um dia muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu vou começar falando da Ucrânia, na verdade da federação, né? Ontem nós tivemos duas saraivadas de quinjal. Até o fim do segundo ano, a federação usava os mísseis quinjal com muita parcimônia, não mais. É muito fácil saber quando os quinjal vão ser lançados, porque eles costumeiramente são lançados dos MIG 31K. Então pela quantidade de MIG 31K, a gente sabe o tamanho da bordoada que vai vir. Houve uma primeira salva, né? Uma série de MIG 31K decolaram. E a batata. Pouco tempo depois, uma cidade perto de Lviv, que é a capital de fato da Ucrânia hoje, tomou três quinjal na fuça. E também acertaram perto de Ivano Frankivski. Todos, a gente fica sabendo algum tempo depois, porque os próprios canais ucranianos informam que é alvos ligados à energia. Um centro de distribuição de gás, não só para a Ucrânia, mas para a Europa inteira, foi atacado. Estacado não, destruído. E foi esse perto de Lviv, e dois centros de distribuição de energia. Em cidades próximas. Ternopil e Ivano Frankivski. Ainda no contexto dessa primeira onda de ataque, a gente fica sabendo que um alvo perto da fronteira com a Polônia também havia sido destruído. Só que nesse caso, parece que era um entrancamento ferroviário. É um local de distribuição de arma e munição que a Otá mandava. A federação resolveu pulverizar. Ok. Então, uau, né? Um ataque da noite havia sido no oeste da Ucrânia. Mas, qual não foi nossa surpresa, momentos depois, foi anunciado que mais MIG-31K haviam decolado. Uai, como assim? Então, decolaram. E, não passou nenhuma hora, os strikes chegaram. Odessa. Eu nem sei o que ainda restava em Odessa. Mas não resta mais, não. Qual outra cidade? Herson, Zaporizia. Zaporizia, principalmente. Mais perto de Zaporizia que de Herson. Herson, Kharkov e Kiev. As cidades foram duramente atacadas também. Não a cidade. Centro de distribuição de energia e gás. Então, pra mim ficou claro. Não era mais um conjunto de operações contra cidades que os russos querem esvaziar. Não. O objetivo agora é a Ucrânia inteira. Gente, me dá uma giriza quando eu ouço barulho. Que alguma coisa se deu errada pra alguém. Né? Mas, voltando ao assunto. Ficou nítido que o objetivo dos russos agora não são ataques pontuais contra cidades altas que serão libertadas. Nitidamente. Parece que eles querem libertar o país inteiro. Certo? E aí não tem estratégia melhor do que desabilitar a energia elétrica. Vocês. Eu acho que eu pertenço à última geração desse país. Ou pelo menos a penúltima que cresceu em casa sem energia elétrica. Por isso que quando eu passei por uma barra complicada eu consegui sobreviver relativamente tranquilo. Porque eu sei lidar com falta de energia. Certo? Falta de geladeira, essas coisas. Foi como eu cresci. Mas tomem por vocês mesmos viver sem energia elétrica. O principal problema é a água. Que essa energia elétrica não tem sistema de tratamento e distribuição de água. aí não rola. Nem não vai dar. Sem água não vai acontecer. E não é só isso. Tem também combustível. A grande maioria das pessoas se locomove. Vocês estão vendo essas ruas, né? De um bairro periférico de uma cidade do interior. Um homem andando e a quantidade de veículos. A maior parte das pessoas se desloca ou a maior parte do deslocamento é feito com veículos. e sem energia elétrica não tem como abastecer. Sem energia elétrica não tem. Internet rádio, TV radar Então a falta de energia elétrica é realmente desabilitante. Certo? Ela desabilita. literalmente não tem a civilização para de funcionar. E os russos isso aqui é mangava é pela folha pela folha é mangava é aqui o leite é mangava olha o tamanho desse pé de mangava alguém me falou um remédio a base de mangava gente acho que era para asma tem quase certeza que era para asma e falei gente como é que eu vou achar mangava pronto achei o bom do seu ter nascido no cerrado é isso você não precisa da fruta você vê a folha essa boa isso aqui eu conheço achei está vendo o leitinho típico eu sou do cerrado gente o cerrado não tem eu já até fiz um fio inclusive muito bonito sobre isso não tem bioma com mais fruta não nesse país no mundo que o cerrado e eu acho que modéstia a parte eu conheço todas certo e até comprei livros especializados da editora da UNB sobre frutos do cerrado todos eles então é com imensa alegria que eu vou poder realizar a dica que alguém me deu a respeito do remédio contra asma baseado em folha de mangaba como é que eu vou achar essa joça eu sei que por aqui tem mas aquele morrinho como é que eu explico tem outras organizações lá que não gostam que a gente fique andando nele e na roça onde eu trabalho não tem a mangaba é uma planta no litoral é uma planta estranha porque existe no interior do Brasil região do cerrado alto e no litoral brasileiro muito estranho são dois ambientes completamente distintos e eles existem nos dois mas o fato é que no cerrado você encontra ela num ambiente específico de morro não é o ambiente no qual eu trabalho então não tem eu ter achado um pé foi uma coisa fantástica né obrigado Deus inclusive mas voltando ao assunto a estratégia adotada pelos russos agora é claramente esvaziar a Ucrânia inteira porque quando você ataca uma infraestrutura do naipe das que foram atacadas ontem você não está afetando só as grandes cidades não é só o Lvov ou Ivano Frankivski ou Ternopil Odessa Karkov Kiev Zaporizia que serão afetadas vai ser Ucrânia inteira vai ser Ucrânia inteira as pequenas cidades também na verdade as únicas regiões que dá para você sobreviver sem energia elétrica é o campo estão no campo ou na periferia de cidades muito pequenas que se põe que você tem a cisterna porque o grande problema é a água e nitidamente a estratégia russa agora é macetar a Ucrânia está sendo macetada e para mim ficou nítido que a estratégia realmente é essa não é mais vamos preparar algumas cidades para serem tomadas não é o país inteiro vai ser macetado e o interessante de eles terem atacado as cidades do oeste bem do oeste da Ucrânia é que revela um pensamento subjacente interessante como assim um pensamento subjacente pessoas quando você pensa na maneira como a Ucrânia se estrutura os ucranianos étnicos mesmo são os que moram no oeste do país sabe aqueles que gostam de nazi que ajudaram os alemães opa ai gente eu estava indo para casa e ai apareceu o bolinho vou esperar para quem não conhece esse é o biscoito de queijo delícia gente eu estava de boa né comendo biscoitinho nada de ver que começou a chover né até imaginei que não ia chover mais mas quis o bom deus que chovesse agora eu estou aqui preso não tem como voltar para trás nem ir para frente mas é isso vamos aproveitar né e vamos terminar nosso vídeo questão é a seguinte a escala dos ataques e principalmente a natureza dos ataques clara e nitidamente infraestrutura energética e de distribuição de gás não precisa atacar os reservatórios de água porque sem energias não funciona mostra que o que está sendo preparado não é mais uma invasão porque as pessoas simplesmente não vão ter mais para onde fugir certo então o objetivo da federação não é que os ucranianos fujam o objetivo claramente é que eles se rendam então a rússia reitero não está mais preparando uma invasão da Ucrânia a rússia está criando terreno para uma rendição da Ucrânia porque não tem muito o que fazer gente sem energia elétrica simplesmente não dá estão falando de continente europeu não dá eles vão ter que se render certo simples assim o negócio agora é a rendição incondicional é nítido que a federação mudou os objetivos certo é nítido que ela mudou os objetivos ela agora quer que a Ucrânia se renda uau que mudança essa tal mudança paradigmática para quem esperava uma reação estrombólica da da federação russa por causa dos atentados terroristas como eu mesmo se surpreendeu se surpreendeu a Rússia que é agora o país inteiro sem choro nem vela sem choro nem vela e bom no Irã o lado do Oriente mede Turquia e Irã e o Estado ilegítimo a derrota eleitoral fez muito bem a determinação do Erdogan o Erdogan estava falando muito fazendo pouco para enganar o público dele aí deu ruim perdeu as eleições porque as pessoas percebem as pessoas não são assim tão idiotas e aí ele resolveu agir e simplesmente vai parar de exportar uma carrada de coisas que ele estava exportando para o Estado ilegítimo e o que o Estado ilegítimo fez? chorou que maldade não pode fazer coisa como não pode? vamos falar para os Estados Unidos sancionarem vocês porque isso mostra a ligação que existe entre essas duas entidades o Estado ilegítimo e o Estado capitalista e outra coisa que eu já tinha até comentado o que os Estados Unidos vão fazer? sancionar a Ucrânia a Turquia como? vão deixar de exportar o que? o que os Estados Unidos ainda exportam? né? eles não produzem mais nada? nada que a Turquia compre dos Estados Unidos ela não pode comprar da China ou da Rússia não tem o que vou deixar de exportar isso você deixa de exportar a China exporta a Rússia exporta e pronto certo? o que os Estados Unidos exportam? armas? as Rússias são melhores e mais baratas a única coisa que a Federação Russa pode fazer é atacar a Turquia no colo da Rússia e perder o mar negro inteiro não tem o que fazer cara a empafe desses idiotas é muito grande não há o que fazer quem dependia mesmo era Israel Israel dependia da Turquia era um dos poucos países que ainda fornecia bens para o Estado ilegítimo e ao que parece a Turquia também vai parar de mandar voo para as principais cidades do Estado ilegítimo então vai ficar difícil para eles fugirem pega o Estado ilegítimo ele se divide a fronteira ao sul é com o Egito fronteira leste é com a Jordânia a fronteira a nordeste é com a Síria a fronteira norte é com o Líbano traduzindo todos os vizinhos por terra são inimigos ou foram tornados inimigos não tem como se abastecer por terra o porto de Eilat não está mais operante não é mais operacional porque fecharam o Street Bar pelo Mandeb então nada entra e nada sai sobrou o porto de Asdod né e os portos menores de Askelon e Raifa não são são portos pequenos praticamente embarcadores então o estado legítimo vai ser abastecido por onde se está cercado por países que ele fez inimigos que forneciam coisas a ele porque eram obrigados porque os Estados Unidos estavam lá agora por exemplo a Jordânia a Jordânia sempre foi o cachorrinho fraldiqueiro dos Estados Unidos e dos Estados legítimos só que agora depois de quase um mês de protestos organizados a gente imagina pela Arábia Saudita o rei da Jordânia não pode vacilar não porque o que aconteceu com o Erdogan né está na alça de mira então se aconteceu com o Erdogan acontece com o reizinho lá também então é bom ele ficar muito com ele muito esperto certo por quanto tempo ele vai conseguir resistir as manifestações da manifestação para tentativa de golpe derrubada é muito pouco e o destino de reis no mundo árabe que perde o trono é complicado elas costumam perder também a cabeça então é bom o reizinho lá ficar esperto porque o dele está na reta mas fica muito esperto porque o dele está na reta e não pensa que pelo fato da mãe bela ser americana as coisas vão melhorar para ele pelo contrário então assim a situação do estado legítimo está péssima e outra coisa que eu quero comentar também foi o Irã o Irã ontem fez um punhado de negaça fechou o espaço aéreo fechou o aeroporto mas por pouco tempo só para criar um auê para criar um desespero no estado legítimo e deu certo eles esvaziaram embaixadas as pessoas levaram até os cachorros quando você leva os cachorros é porque você não quer mais voltar então criou uma situação psicológica muito ruim para o estado legítimo certo eles passaram a noite a madrugada com medo eles estão com medo acho que é pela primeira vez em décadas que eles estão refletindo sobre o fato de que as ações deles terão consequências só que eles não sabem quando nem onde nem como e isso assusta mais do que saber então nitidamente o Irã está jogando um jogo psicológico contra gente eu acho que invernou quando inverno assim eu tenho que dar um jeito mesmo olhando porque se continuar desse tipo as ruas vão virar rios e aí não vai ter jeito de eu passar certo vou ter que debaixo estar chuva mesmo mas voltando ao assunto a situação psicológica do estado ilegítimo que já era ruim os aeroportos lotados de voos de pessoas em voos para sair do país agora fica lascada mesmo por causa do medo e os persas têm sabido lidar muito bem com esse medo sabe provocando criando situações psicologicamente difíceis assustando assustando o governo Israel não tem civil não existe população civil israelense todos são militares então se tem um país que não precisa ficar com dó das pessoas é o estado ilegítimo porque eles não têm civis lá são todos olha lá o que eu falei com vocês eu demorei era isso que eu queria evitar está vendo isso aqui passar agora vai ser muito difícil sem molhar e aí se eu molho meu sapato meu tênis né molho minha meia também aí fica difícil complicado para mim porque hoje não seca mais voltar para casa vai ser difícil demorei é não tem lugar para passar essa chuva me pegou de de surpresa de toda forma no caso da estratégia iraniana eu penso que eles vão levar até as últimas consequências assim como a federação russa agora quer a rendição da Ucrânia e a rendição para o estado deixar de existir né eu penso que a estratégia do Irã também é essa eles querem a rendição dos ilegítimos porque tem jeito de passar sim eu acho quer ver eu pulo aqui aqui está mais estreito eu pulo aí eu pulo aqui e aqui talvez eu dê conta de pular peraí gente não molhei molhei muito totalmente molhada a vida é assim gente tenha um ótimo dia eu pulo aqui eu pulo aqui eu pulo aqui eu pulo aqui